Aí, você coloca pra falar porque estão chegando num lugar aqui que tem sinal E provavelmente o azul vai ficar atracado aqui no tempo Quando partir de lá, se eu lembrar, eu vou fazer o azul E aí vai ficar sem sinal e só amanhã chegar em cabacinho, beleza? Um abraço a vocês, por favor, nada a fazer E aí, um segundo lugar, depois eu quero O que é aqui, né? É duro, só é que não é, né? Deve ter uma água ali, não é só nuvem Olha os pescadores ali Eles estão atracados Olha o leitão, estão rodando O barco, ele já está atravessando lá pro outro lado E a... São Paulo de Oliveira, porque é na margem direita do rio Nós estamos na margem esquerda do rio Do lado direito do barco E lá para o lado esquerdo do barco E aqui é a espécie de uma bahia, olha só E aí E aí E aí Vamos lá. 5 de março de 2020. Olha o visual aqui no Rio Amazonas. E para trás é isso aí. São ribeirinhos ali. Com as casas e tal. Aqui é um canal à direita. E outro à esquerda. Ele vai pegar esse pé à esquerda. E logo depois aí na frente nós vamos encontrar já São Paulo de Olho Vento. Já nós vamos atracar. E aí 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 Olha o Rio aí Aqui o Rio é quente. Que legal, hein? Que legal. Aqui é um canal. Não sei porquê. Aqui tem esse teto baixo. Teto baixo. Em São Paulo de Olivência. São Paulo de Olivência. Estamos encontrando aí essas nuvens baixas. Aqui nesse trecho do rio. Aqui nós estamos a maturar São Paulo de Olivência no Rio Amazonas. A morte do caminhão é ponteiro. Hoje é 5 de março de 2020. Amanhã 9 horas e 27 minutos do horário de Brasília. Aqui A brisa Leve. Só que é o seguinte. A medida que a gente vai avançando Você não Não encontra nuvem. Não encontra nada, né? E pra trás também você não vê. Pra ver pra frente. Interessante, né? Aí, ó. Uma casa ali, terra firme, né? Pensa um barranco ali, né? Aqui nessa curva. Nós vamos Entrar aqui no Canal A Esquerda E Não dá pra ver muita coisa lá pra frente. Depois vai passar logo. Porque é sinal de sol, né? E o pai dizia. Não tem essa Nevoeira aí? É sinal de sol Durante o resto do dia. Ele não interfere em nada Aqui na No meu projeto Então, ela ali é mais denso É pra cá, pra direita já é mais É ralo Esse Essa Essa fumaça aí Ela é Mirada Eu te disse Eu É do calor da terra Ali naquela região ali, ó Alguma coisa Acontece na terra ali Que esquenta Opa Será que é um burcão? Pode ser um burcão Tá Pensando em entrar em erupção Aqui a margem do rio Amazonas Entra aqui Pum Erupção do vulcão armário do rio Amazonas Entre Amatorá e São Paulo de Oligência Ô louco, meu É ruim Faço o menos Bastante casa aí, ó Ribeirinho naquela Margem Na margem da Da Acerração Não é a cerração, né? Nem o rio Baixo Tem o ruto ali no meio Não sei se é Descador É isso que é É Descador Um subido aí Vindo aí Sem entender o porquê Aquela Aquele barco ali Não atracar ali Naquela moita Ah, nós vamos Vendo a manha Porque O navio tem preferência Aí já tô vendo Muitas casas lá na frente Sinalizando que é São Paulo de Olivença Ali, ó Olha lá São Paulo de Olivença à vista E essa rabetta aí tá lotada, hein? A rabetta lotada aqui à vista Muita gente Muita gente Muita gente Tá no barco Vai no barco Vá no barco Vamos ver lá a montagem de Bahia, que é a função. Olá, São Paulo de Olivesa. São Paulo de Olivesa. Ficando em São Paulo de Olivesa? Comizou isso? Ficando em São Paulo de Olivesa. Ficando em São Paulo de Olivesa. Não sei por quê. Nove horas e quinta e três minutos. Vamos lá. São Paulo de Oliveira O que acontece aqui em São Paulo de Oliveira Que tem essa nevoeira Olha só o nevoeiro aqui em São Paulo de Oliveira Olha só o canal Olha só Se aproximando de São Paulo de Oliveira 5 de março de 2020 5 de março de 2020 São Paulo de Oliveira 5 de março de 2020 Está chegando às 10 horas da manhã 8 horas da manhã 8 horas São Paulo de Oliveira 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 Ele foi 1920 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que vai ser o curto? O que vai ser por ali, porque não tem muita coisa aqui. São Paulo de Olivensa, estamos chegando, estamos chegando, a ideia é boa, assim como Santa Antônio e Issa, também a Maturá, provavelmente a Maturá está no barranco, dá para ver que está no barranco. Aqui a terra não é vermelha, não é reta, é uma mistureba ali de areia, branca mais escura ali, não sei o que é. O motor de ligou agora, vai apitar, saca só que vai apitar, já estou vendo o curto, o curto à vista. Não esqueça Chalfred e apitar. São Paulo de Olivensa, 5 de março de 2020. Então, vamos lá. Amém. A lancha. Voadeira. Ela vai na frente para fazer a... Mambaba. Está escrito naquele navio ali. Barra Mambaba. Então a lancha vai. E lá faz uma... Coloca ali o... Deixa liberado ali. Ali é o porto. Ali é o porto. Parece que é um porto fixo. Não sei. Não, né? Aqui não tem condição. Da região do porto. Aqui de São Paulo. De... Olivense. O estado do Amazonas. Chegando aqui às... Nove horas e cinquenta e quatro minutos. Então, como eu disse. Oito horas após atracarem. A maturar. Estão atracando aqui. Em... São Paulo. De Olivense. Tem uns barcos. Com ficha. Fitas. Fitas. Adesivas. Refletiva, né? As laterais. Ah, é porque essa região aqui é uma região de... Cadê a lancha? Também tem outros. Tá vendo, né? Boa vola. Aí está o pessoal da... da estrutura ali. Agora está o pessoal da gururadora ali. Tá ausenciada. Boa vola. Tudo bom? Biura, boa. Porto de São Paulo de Olivença, Manaus, Amazonas. São Paulo de Olivença, estado do Amazonas. A área interditada. O barco está escondido ali naquele canto. 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 O barco está escondido ali naquele canto.